Veja nesta edição, sonegação de impostos causa prejuízo social. O planejador financeiro Pedro Loureiro tira as dúvidas sobre financiar ou poupar para comprar à vista. A campanha nacional de imunização contra o HPV. Saiba quais os mitos e verdades sobre transfusão de sangue. Uma reportagem especial que mostra a relação entre imprudência no trânsito e o atendimento nos leitos do SUS. A dica de saúde de hoje fala sobre prevenção ao câncer de mama. Conheça as regras da Anvisa sobre o protetor solar. As dicas de passeio para quem permanece na cidade de Belém no mês de julho. Hoje é terça-feira, 9 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Um dos problemas graves da sociedade atual é a sonegação de impostos. E o maior prejudicado pela falta de pagamento dessas taxas é a população. Grande parte desses recursos é usada para a melhoria dos serviços públicos. É o que você acompanha na primeira reportagem do Nazaré Notícias. Contratar professores, construir quilômetros de ruas asfaltadas e postos de saúde são alguns dos serviços que podem ser prestados a partir da arrecadação de impostos. No Brasil existem cerca de 86 taxas de contribuição tributária. Quando uma empresa deixa de pagar corretamente as taxas que incidem sobre a emissão de notas fiscais de seus produtos e serviços, por exemplo, os recursos para a manutenção dos serviços públicos diminuem. Para a própria empresa, destacando que o fisco faz uma atuação gradual relacionada ao nível do tipo de sonegação, ela fica sujeita inicialmente a multas que podem ultrapassar 200% do valor de tributo devido e, a depender do caso, em especial caracterizando o dolo, fica sujeita a representação criminal e que também pode até ter pena de reclusão. Contribuição de intervenção do domínio econômico, o CID, é um imposto que incide sobre o consumo de combustíveis. A contribuição social para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e as taxas processuais do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, são exemplos de impostos. O crime tributário é tipificado dentro do Código e outras leis complementares e, em regra, são caracterizados com tentativas de burlar o fisco, sonegando informações, sonegando a própria arrecadação de tributos devidos. O site www.impostômetro.com.br dá, em tempo real, o valor de impostos arrecadados no Brasil desde o início do ano. Quem sonega pode sofrer penalidades que vão desde a multa até a prisão, dependendo do caso. O IDESP divulgou o resultado da pesquisa sobre o índice de preços ao consumidor relativo ao mês de junho na região metropolitana de Belém. A taxa mede as variações de preços dos bens e serviços que compõem o orçamento das famílias belemensas, como rendimentos entre 1 e 8 salários mínimos. Em junho, a taxa de inflação recuou 0,45 pontos percentuais em relação a maio e ficou em 0,50. O grupo com maior variação foi o transporte. No quadro de economia de hoje, a repórter Larissa Cristina conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Ele vai tirar suas dúvidas sobre financiar ou poupar para comprar à vista. Larissa. Marcos, existem várias formas de fazer um pagamento, mas o Pedro Loureiro está aqui ao nosso lado para esclarecer qual é a melhor delas em cada opção. Pedro, poupar para pagar à vista, na verdade, ou financiar? Como é que a gente entende aí? Olha, como regra, né? Sempre pagar à vista melhor. Porque se você paga à vista, você tem desconto. Agora, claro, não é entrar no cheque especial ou pagar à vista, né? É entrar, pagar à vista com o dinheiro que você tem, que não vai fazer falta. Que a dívida, quando você financia, existem dois tipos de dívida. A dívida boa e a dívida ruim. Financiamento imobiliário. Muito dificilmente você tem dinheiro para comprar uma casa à vista, fazer as adaptações, pagar a documentação. Você tem que financiar. Isso é uma dívida boa. Você é para a sua vida. É qualidade de vida para a sua família. É patrimônio. E existe a dívida ruim. O supermercado. Você vê quantas vezes no supermercado perguntam se a gente quer. É para parcelar ou de uma vez. Você vai parcelar comida? Você come todo dia. Então, não tem porquê. Mas, no modo geral, pagar à vista sempre é melhor. Até porque Einstein dizia que a força mais poderosa do universo era os juros compostos. E é verdade. O que são os juros compostos? É aquilo que a gente chama popularmente de juros sobre juros. Se você parcela, digamos, no cartão e não consegue pagar, aqueles juros vão correndo juros em cima de juros. A sua dívida aumenta muito. Em compensação, se você poupa um bom investimento, os juros vão trabalhar a seu favor. Aí já inverteu a ordem. O dinheiro que você tem lá, ele vai correr juros, vai acumular juros, vai ter juros novamente. Ou seja, aquela força que normalmente acaba com as suas finanças pessoais, pode lhe ajudar a ter um patrimônio, melhor, mais facilmente. Existem algumas diferenças, assim, que são já, não é mais nem a financeira. É daquilo que ocorre com quem poupa ou com quem compra à vista. Nós preparamos dois quadros para explicar e você dar uma olhada. Bom, primeiro, quem compra e paga à vista. Ele recebe, posteriormente, quem tem que poupar, digamos. Quem poupa para pagar à vista, vai postergar o recebimento daquele bem, porque ele só vai ter lá na frente. Mas, em compensação, ele paga muito mais barato. Ele corre muito menos riscos. Por quê? Se você financia um carro, perde o emprego. O que é que aconteceu? Se você está poupando para comprar um carro, perdeu o emprego, você apenas para de poupar. E você tem um outro benefício adicional. Você pensa antes de comprar, você tem mais tempo para maturar aquela ideia, afastando aquela compra por impulso. Em compensação, quem financia, recebe o bem imediatamente. Isso, em alguns casos, é uma vantagem. Porém, paga mais caro, porque não tem, muitas vezes, o desconto, compra por impulso, não negocia. Corre mais riscos, porque você tem um bem financiado futuro, que já está na sua mão, e a probabilidade da compra por impulso é muito maior. Porque você encosta hoje em qualquer lugar, até em banca de revista. Você vai comprar revista, jornal, vai passar o cartão, a pessoa pergunta se é de uma ou de duas vezes. Se você nunca mais fosse ler jornal na vida, tudo bem, mas você vai ler no dia seguinte. Então, sempre, poupar, bem poupado, para acumular e comprar a vista, vamos dizer assim, quase que 100% das vezes é o melhor negócio. Então, a gente deve entender que para dívidas maiores, eu devo financiar para dívidas menores, emergenciais, eu devo tentar ali pagar a vista. É, as maiores que são importantes, geralmente é isso, uma casa, um carro, aquilo que é um bem de valor, que vai agregar alguma coisa para você. Digamos, você pretende fazer uma viagem para o exterior para fazer um curso, isso é importante, isso muda a sua vida, não muda? Muda, então poupa, guarda, paga a vista e volta com tudo resolvido, sempre será melhor. E tem uma coisa, nunca, eu uso como regra isso, nunca parcele aquilo que é cotidiano, vai parcelar roupa. Se você fosse uma pessoa que comprasse uma vez por ano roupa, eu conheço gente assim, existe, uma vez por ano compra roupa por ano inteiro. Aí tudo bem, parcela, mas se você todo mês compra uma blusinha, uma coisa aqui, um sapato, um tênis, por que vai parcelar? Isso vai virar uma bola muito grande. Daqui a pouco você não consegue pagar. Então tem isso. Sempre pensar se a dívida é boa, se a dívida não é boa, ela é fundamental, ela é importante para mim, vou repito, como uma casa, ou ela é mais uma coisa que eu vou ter, vou usar dois meses, vou esquecer e vou continuar pagando? Pedro, a gente já volta a conversar sobre esse assunto. Nós voltamos agora aí no estúdio. É com você, Marcos. Cerca de 81% dos brasileiros consideram os partidos corruptos ou muito corruptos. Segundo pesquisa Ibope, divulgada ontem pela ONG Transparência Internacional, isso significa que 4 de cada 5 pessoas criticam a base da representação política no país. Se comparados à percepção de moradores de outras partes do mundo, os brasileiros estão descontentes. Na média dos 107 países que participam da pesquisa organizada pela ONG, cerca de 65% dizem que os partidos são corruptos ou muito corruptos. A mesma pesquisa feita em 2010 mostra que no Brasil a situação se agravou. Três anos atrás, o índice de descontentamento era de 74%. E agora vamos falar sobre saúde. Em 2014, será realizada uma campanha de imunização contra o HPV. A vacina será disponibilizada à população brasileira pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A novidade é que as meninas na pré-adolescência poderão ser vacinadas com autorização dos pais. Meninas de 10 a 11 anos são o público-alvo da campanha de vacinação que deve começar no próximo ano. A Secretaria de Saúde do Estado do Pará está em fase de planejamento da ação. A campanha deve acontecer principalmente em escolas e as meninas só serão vacinadas mediante autorização dos pais. A proteção contra o vírus HPV só estará completa com a terceira dose da vacina. Então é fundamental a garantia de que essa nossa menina irá receber as três doses de vacina. Estaremos também utilizando a autorização dos pais. As meninas só serão vacinadas mediante a apresentação da autorização dos pais devidamente protegida. Então, população, familiares, nós queremos convocar a família paraense para este grande momento. O HPV é o segundo responsável pelo câncer e exatamente o câncer de colo de útero, só sendo ultrapassado pelo câncer de mama. É preciso também estar dizendo que a maior eficácia dessa vacina é antes do início da atividade sexual. Exatamente por isso as nossas meninas de 10 e 11 anos de idade, já que a média de início de atividade sexual no Brasil é por volta dos 13 anos de idade. O HPV é uma doença sexualmente transmissível, causada pelo papiloma vírus humano. Atualmente, existem mais de 100 tipos de HPV que podem causar câncer. O vírus vive na pele e nas mucosas genitais dos seres humanos. A vacina é aplicada em três doses. A segunda, dois meses depois da primeira. E a terceira, seis meses após a aplicação da segunda. A imunização só é garantida depois da última dose. A participação das secretarias municipais de saúde, do programa de imunização, das secretarias municipais de educação serão um fator decisivo para o alcance das metas. E também a articulação da comunidade, da sociedade organizada, como por exemplo, as pastorais, os movimentos das paróquias, os clubes de mães, também serão fortes aliados nessa estratégia. Os estudantes de medicina que começarem o curso em 2015 deverão trabalhar por dois anos no SUS, como requisito necessário para ter o diploma. A medida valerá para todas as escolas de medicina públicas e privadas do país. Os estudantes vão começar esse segundo ciclo da formação apenas em 2021, quando tiverem passado pelos seis primeiros ciclos de formação. O governo federal lançou ontem o programa Mais Médicos para o Brasil, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. O programa prevê a contratação de mais profissionais para atendimento em áreas carentes, inclusive médicos estrangeiros. O Conselho Federal de Medicina, em conjunto com entidades da área de saúde, afirmou que as medidas do programa serão questionadas na Justiça. O Hemocentro do Pará tem uma média diária de 300 atendimentos da rede hospitalar paraense, composta por cerca de 218 hospitais. Além dos atendimentos de urgência, são muitas as pessoas que necessitam de transfusão de sangue por algum tipo de doença. Mas muitos dos potenciais doadores têm preconceito ou medo dos riscos da transfusão. Nesta reportagem, você vai ver que a adoção de sangue é fácil e segura. Há um mês, seu Aloysio descobriu-se com hepatite e precisou fazer transfusão de sangue. No começo, fizeram um monte de exames, aí detectou uma icterícia. Aí, continuando o tratamento, aí veio um diagnóstico de, possivelmente, uma hepatite. Aí, como a gente conseguiu, com uma doutora, graças a Deus, nós conseguimos uma consulta com uma doutora muito boa, a doutora Malu. Aí, ela encaminhou a gente aqui para o Hemopa para vir dar, fazer o tratamento. Ela achou que ele deveria tomar esse sangue, aí foi por isso que nós conseguimos chegar aqui. A transfusão sanguínea é a troca ou transferência de sangue. Pode ser necessária para aumentar a capacidade do sangue de transportar oxigênio, no caso de uma anemia, ou para restaurar o volume sanguíneo do organismo, devido à perda de sangue em um acidente. Também para melhorar a imunidade ou mesmo corrigir distúrbios de coagulação. No Hemopa, são muitas as pessoas que necessitam de sangue. A nossa maior população aqui são de pacientes portadores de hemoglobinopatias, como doença falciforme e talassemia. Essas pessoas, elas têm uma anemia considerada genética, ela é hereditária. Então, é uma pessoa que tem, durante o seu percurso de doença, a possibilidade de ser, inclusive, politransfundido pela vida inteira. Para a realização da transfusão sanguínea, existe um intenso processo. Normalmente, uma pessoa, para receber uma transfusão de sangue, ela passa por uma avaliação médica, inicialmente, e essa indicação parte desse médico. A partir do momento que existe essa indicação, o médico preenche uma requisição de sangue, que precisa ter nome legível, completo, seguir os requisitos técnicos necessários para a liberação. É coletada uma amostra desse paciente. Isso é encaminhado para o centro de distribuição de sangue, onde são feitos os testes. Entre o sangue do paciente e da bolsa, com o sangue do potencial doador. Se der tudo certo, se é liberado e ele transfunde, ou ele recebe essa bolsa de sangue num serviço sob supervisão médica. Doar e receber sangue tem se tornado cada vez mais seguro, mas ainda não está 100%. Existem alguns riscos na hora da transfusão que não podem ser ignorados. Temos algumas situações que nós chamamos de reações transfusionais. Elas podem ser de natureza infecciosa ou não. Das naturezas infecciosas, nós temos a transmissão de doenças transmitidas pelo sangue, que é o caso do HIV, hepatite C, hepatite B. E nós temos as causas não infecciosas, que são reações que podem acontecer, independente da pessoa ter predisposição ou não. São reações alérgicas, reações febris, de uma forma geral. Mas, para evitar os riscos, são muitas as precauções. Quando a gente fala em transmissão, a gente fala de doenças infecciosas. Então, há muito tempo o Ministério da Saúde tem uma parcela muito grande em tentar estruturar os serviços de saúde para reduzir a possibilidade de uma pessoa ser infectada por algum vírus através de uma transfusão. A caravana Propai Cidadania começou ontem o atendimento em São Félix do Xingu, município do sudeste paraense, com mais de 90 mil habitantes. Durante três dias, haverá serviços de emissão de primeira via da carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF e certidão de nascimento. A ação também oferece atendimento jurídico. Hoje, a ação acontece no distrito de Taboca, a cerca de 100 quilômetros da sede municipal. São Félix do Xingu é considerado um dos maiores municípios do mundo, com um território de 84 mil quilômetros quadrados. E você acompanha ainda nesta edição uma reportagem especial sobre a relação entre a imprudência no trânsito e o atendimento nos leitos do SUS. Pedro Loureiro continua falando sobre financiamento ou poupança para comprar à vista e dicas de passeio para quem permanece na cidade de Belém no mês de julho. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, em 2012, as despesas para tratar das pessoas que sofreram acidentes de trânsito custaram 40 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. Nossa equipe de reportagem mostra agora como se configuram esses números no Pará e que tipos de investimentos poderiam ser feitos a partir desses valores. O pequeno Pedro Henrique, de 5 anos, passou por um acidente de moto há dois meses. Ele fraturou a perna e, segundo a tia, que é quem o acompanha em sua recuperação no Hospital Metropolitano em Belém, ele sofreu três paradas cardíacas na ocasião do resgate. Ela lamenta a imprudência que causou o acidente. Foi em Santa Maria, foi uma ultrapassagem que o tio fez imprudente, né? Estavam os três na moto sem capacete, o tio faleceu na hora, aí veio a mãe dele e o bebê para cá, para o Metropolitano. Sofre a criança, o pai da criança também, todo mundo sofre. A maior parte dos acidentes no Pará envolve motocicletas. Acidentes envolvendo motocicletas, nesse período de 2004 e 2011, teve um crescimento aqui no estado do Pará de 2.064%. Isso se deu a vários fatores, por exemplo, a redução do IPI, a facilidade na aquisição da motocicleta, a compreensão de que quem pegava ônibus, passou a andar de motocicleta, vai chegar mais cedo em casa, vai sair mais tarde para trabalhar, porque não vai pegar aquele congestionamento, etc. Só que associado a isso também, veio o vício da imprudência, de não respeitar a sinalização, de exceder na velocidade, de fazer as manobras irregulares, de não usar o capacete. De acordo com levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde em 2011, 3.400 internações no Pará aconteceram por causa de acidentes de trânsito. O custo disso para o Sistema Único de Saúde no estado foi de 3 milhões de reais. O Hospital Metropolitano em Belém é referência em traumatologia e recebe cerca de 650 pacientes por mês. O maior custo que nós temos é com aquele paciente vítima de acidente de moto, porque ele é um paciente politrauma e que tem uma permanência média longa no hospital. Segundo o diretor do Metropolitano, uma pessoa que passa por um acidente de trânsito grave e sofre politrauma, por exemplo, passa no mínimo 15 dias na UTI. Precisa ser medicada com antibióticos que só são administrados no hospital. Pode passar algum tempo respirando com a ajuda de aparelhos. Passa por pelo menos seis especialidades médicas, além do médico intensivista da unidade e precisa geralmente de 36 meses de acompanhamento para a recuperação completa. Os valores dos custos desse tipo de tratamento poderiam ser destinados a investimentos de serviços básicos de saúde, por exemplo. Esse é um dinheiro que podia ser investido em promoção da saúde, principalmente na saúde básica, né? Que é tão necessário ali para evitar hospitalizações futuras, né? Também na questão de outras patologias naturais, por exemplo, a cardiologia, o AVC isquêmico, né? Então são recursos que são tirados dessas áreas, desses investimentos que são utilizados no trauma aí, que é um custo que podia ser evitado. E isso só depende da sensibilidade de cada cidadão, cada condutor. A Polícia Rodoviária Federal do Pará divulgou o balanço do primeiro final de semana de julho da Operação Férias Escolares 2013. Segundo a PRF, foram registrados 38 acidentes, entre elas 17 pessoas feridas e uma vítima fatal em Marabá. Entre os acidentes, 16 foram provocados pela falta de atenção, 7 por não guardar distância de segurança do veículo à frente, 2 por ingestão de álcool, 2 por desobediência à sinalização e 2 por excesso de velocidade. Na operação, a PRF também apreendeu 58 comprimidos de anfetamina realizado em Ipichuna do Pará, no nordeste do estado. Uma moto roubada também foi recuperada no local. Vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro, falando sobre financiar ou poupar para comprar à vista. Larissa. Marcos, no momento do pagamento de alguma prestação, também é importante ter atenção. Pedro, principalmente nessa área do financiamento, eu devo saber que parcela eu vou conseguir pagar, quando eu não vou conseguir pagar, principalmente pela questão dos juros, né? Exatamente. Bom, vamos imaginar que você financiou alguma coisa. Um bom financiar, uma boa dívida, uma má dívida, não interessa. Vamos pensar, você tem parcelas pela frente. Primeiro, se você percebe que não vai conseguir pagar, não adianta chegar à noite, ter pensamento positivo, porque não vai resolver a questão. Você tem que fazer o seguinte, você vai, procure quem é o seu credor. É banco? Entre em contato antes. Assuma que você não vai conseguir honrar e tente renegociar. Então, isso logo é a primeira coisa. Então, já sei que eu não vou pagar, não adianta que não vai acontecer do nada. O dinheiro não vai brotar. Então, mostre que você quer pagar. Isso já é bom para o seu cadastro com aquela instituição. Agora, também tem aqueles que já é a situação inversa. Tem parcelamentos pela frente. Isso surgiu um dinheiro. Um dinheiro que ele não esperava, ou um resgate de alguma aplicação. E a pessoa pensa, poxa, eu vou quitar isso daqui para frente. Existem situações diferentes, dependendo do tipo de financiamento. Vamos imaginar, um carro que você fez um financiamento de um veículo, um empréstimo pessoal. Quando você antecipa essas parcelas, automaticamente a instituição financeira retira o que tem de juros para frente. Afinal, você está antecipando. O custo do dinheiro não vai mais existir. O que foi pago de imposto, basicamente o IOF, esse não retira, porque o governo não devolve. Mas você tem um grande benefício. E sempre antecipe de trás para frente. Você deve 20 parcelas, quer pagar 10, pague a do mês e volte 9. Sempre. Porque o seu desconto é maior. Mas em compensação, por exemplo, quem financiou uma casa pelo sistema financeiro de habitação. 30 anos para frente. Você diz, poxa, eu consegui um dinheiro que eu consigo antecipar 5 anos. Eu vou antecipar de trás para frente. E vou ter desconto. Não, não vai ter desconto, por incrível que pareça. Então, às vezes vale a pena quitar, às vezes não vale. Muitas vezes, surgiu, você tem 15 anos de financiamento ainda para frente. Às vezes é melhor você juntar o dinheiro para quitar de uma vez do que antecipar os 5 últimos anos, porque você não vai ter desconto. Então, sempre pergunte. No caso da futura inadimplência, pergunte o que é que eu posso fazer. Negocie. E no caso de quitar, antes de quitar, pergunte o que vai acontecer. Quais são os seus benefícios? Você trouxe alguns exemplos para a gente dar uma olhada a respeito dessa questão do financiamento, principalmente relacionado a esses juros. Olha, como eu disse, os juros compostos são fortíssimos. É uma força muito poderosa que pode trabalhar contra ou a favor. Nós vamos mostrar dois quadros agora, claro, bem generalistas, porque cada pessoa é uma situação, mas dois quadros que mostram como é você ter os juros a seu favor ou contra. Vamos imaginar uma pessoa que pegou 30 mil reais, um bem de 30 mil reais emprestado. Se ela financiou, vamos dizer, a 2% ao mês, essa parcela dela vai ser, digamos, em 36 vezes, 1.150 reais. Esse bem de 30 mil já passou para 42 mil. Vamos inverter agora. Quem poupou, quem prefere pegar esses 1.150 e guardar durante 36 meses. Sem contar que ele vai ter um desconto na compra lá na frente, porque vai comprar à vista, só aí ele já tem uma diferença de 8 mil reais. Ou seja, do dinheiro que ele pagou, recebeu o bem para pagar, ou poupou para pagar à vista, sem contar desconto, ele ganha cerca de 8 mil reais. Isso é um bom dinheiro. Eu estou falando de 30 mil, não estou falando de um milhão, estou falando de 30 mil, que é um carro hoje, um carro popular. Então, esse é um número que a pessoa deve pensar bem antes de se empolgar, pegar uma redução dessa do IPI e criar uma dívida para frente. Por isso a gente deve levar em consideração tão forte essa questão de pagar à vista, de tentar se planejar para conseguir arcar com isso no momento em que realmente eu necessito. Mas, baseado nisso tudo, Pedro, está a questão do planejamento diário, o planejamento financeiro mensal. Eu devo saber em que dívida eu vou conseguir fazer, realmente vou conseguir arcar com essa despesa. É engraçado, primeiro isso é fato, você mencionou é fato, mas é engraçado como a gente na vida profissional, muitas vezes faz isso, na vida pessoal não faz. quem já trabalhou em banco, grandes empresas, quem trabalha em área comercial, planejamento, engenharia, todo mundo planeja. O engenheiro sabe quando vai subir a terceira laje, a quarta laje, a coluna, ele sabe tudo, porque ele tem que saber, está planejado, a obra está toda metrificada para frente, toda planejada. Quem trabalha no varejo, vendendo roupa, vendendo carro, ele sabe quanto ele tem que vender por mês, quanto por dia, mas chega nas suas contas pessoais, no seu planejamento pessoal, que é o que tem de mais importante, que é a nossa vida, a vida da nossa família, o bem-estar, como eu disse, larga de mão, deixa. Então, tudo vai depender de planejamento. Se você olhar, a gente planeja certas coisas, que até nem tem tanta importância, muitas vezes planeja, como vai ver o jogo da Copa do Mundo, quem compra isso, quem compra aquilo, como é que faz, mas a gente não planeja, às vezes, a faculdade do filho, que é algo que, não só é muito mais caro, como é muito mais importante. Então, a palavra-chave é planejar, porque se você planejar, e algo der errado, você corrige a rota. Se você não tem planejamento, você não sabe nem se está dando errado, se está dando certo. Você fica completamente perdido. Pedro, obrigada pelas suas informações, pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. O planejador financeiro, Pedro Loureiro, está conosco aqui no Nazaré Notícias, todas as terças-feiras. Agora eu volto em estúdio, é com você, Marcos. E agora vamos falar de educação. Os candidatos selecionados na segunda chamada do SISU têm até hoje para fazer a matrícula. O estudante deve verificar na instituição de ensino que o convocou o local, horário e os procedimentos necessários. Quem descumprir o prazo perde a vaga. O SISU seleciona os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior a partir da nota obtida no Enem. Nesta edição, teve cerca de 789 mil estudantes inscritos. Quem não foi convocado, pode entrar na lista de espera até o dia 12 de julho. As convocações da lista de espera começam no dia 17. Nós temos como dica de saúde hoje informar que todas as mulheres devem fazer a sua mamografia a partir dos 35 anos de idade, você faz a primeira e depois você continua fazendo a cada dois anos. Posteriormente, depois dos 40, você faz anualmente. É muito importante diminuir o câncer de mama nas nossas mulheres. Os professores da Universidade Federal do Pará vão fazer uma paralisação de 24 horas nesta quinta-feira. Eles também vão aderir ao Dia Nacional de Luta que está sendo convocado pelas centrais sindicais brasileiras para esta data. Os professores vão participar do ato público em conjunto com as diversas categorias nas ruas do centro de Belém. A participação dos professores foi decidida em Assembleia Geral da Associação dos Docentes da UFPA no último dia 4. A categoria vai reivindicar a reestruturação da carreira e valorização dos docentes e melhores condições de trabalho. Um produto indispensável para quem gosta de sol e bastante procurado neste período do ano. Porém, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem novas regras para o protetor solar. No mês de julho, as praias lotadas revelam a busca dos veranistas pelo lazer debaixo de sol forte. Mas se expor ao sol excessivamente pode fazer mal à saúde. O maior risco é que no futuro a instalação do câncer de pele, que eu acho que é o único câncer que tem prevenção se o paciente tiver cuidado. O envelhecimento se torna mais precoce. O indivíduo pode adquirir manchas que vão acompanhá-lo para o resto da vida. Ou então, se for em áreas muito inestéticas, vai precisar de tratamento por longo tempo. E eu acho que ainda, apesar de ter alguns benefícios psicológicos, as pessoas devem pensar nesses cuidados dermatológicos. O uso de protetor solar é importante. Pode prevenir rugas e até câncer de pele. Parte da radiação solar ultravioleta pode alterar a estrutura da pele, causando manchas, queimaduras e pode acelerar o envelhecimento da pele. E para quem acha que existe horário próprio para se expor ao sol, para as pessoas que vão para o verão, os horários menos piores são os mais cedos, que só tem uma radiação prevalecendo, e no final da tarde. É preciso definir bem a diferença entre bronzeador e bloqueador solar. Na verdade, para o dermatologista não tem bloqueador, não tem bronzeador. Bronzeador, na verdade, são substâncias que ajudam a pigmentar. A palavra bloqueador é muito comercial, é para dar ideia para o consumidor que está bloqueando bastante. Nós usamos a palavra fotoprotetor, é uma substância química e física que ajuda a dispersar a radiação para ela não penetrar na pele. Mas a palavra bloqueador é um efeito comercial, não é dermatológico. Seis é o fator mínimo de proteção determinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e deve constar no rótulo dos produtos. Existem três critérios para ser um bom filtro solar, ter proteção UVA, proteção UVB e ter uma boa aderência. Mas mais de 40 minutos, eles vão perdendo esse equilíbrio e a pessoa começa a queimar. O grande mote é não ficar vermelho. A partir de hoje, no hangar, centro de convenções em Belém, está aberta para visitação a exposição Catarse. A mostra fotográfica retrata o dia a dia dos moradores do Lixão do Aurá. A curadoria é do fotógrafo Everaldo Nascimento e mostra o resultado do curso de agente de comunicação e mobilização social realizado pela Central de Tratamento de Resíduos Guajará, concessionária do Lixão. A iniciativa tem o objetivo de gerar fontes alternativas de emprego e renda para jovens catadores do Lixão. A entrada é franca. O mês de julho não é sinônimo de férias para muita gente que, por algum motivo, acaba ficando na região metropolitana de Belém e das grandes capitais. Mas, nesse período em que Belém fica mais vazia, o que ela oferece a quem vai permanecer na cidade sem viajar? É isso que você vai saber agora nesta reportagem. Para muitos, férias é tempo de viagem. Mas, para quem precisa ou prefere ficar na cidade, Belém oferece muitas opções de lazer. Quem ficar em Belém terá várias opções. Podemos citar, por exemplo, você pode visitar os museus, os parques naturalísticos, os teatros, que também vão estar abertos para visitação. Então, quem ficar em Belém tem essas opções de lazer. No centro histórico, o lugar conserva parte da arquitetura colonial. Sobrados, azulejos portugueses nas fachadas, ruas estreitas, becos e calçadas de pedra. O Forte do Castelo, erguido em 1878, no mesmo local onde os portugueses construíram em 1616 o Forte do Presépio, marca a fundação da cidade de Belém. Aqui, uma belíssima vista da Baía do Guajará. Ao lado, o Palácio Antônio Lemos, conhecido como Palacete Azul, inaugurado em 1883. Ele abriga a Prefeitura e o Museu de Arte de Belém. O Palácio Lauro Sodré, inaugurado em 1772, é o antigo Palácio do Governo. Ele abriga o Museu do Estado, com pinturas, esculturas e fotos. Um dos cartões postais da cidade que merece ser visitado é o Teatro da Paz, inaugurado em 1878, em estilo neoclássico, com 1.100 lugares. Ele é um marco do auge do período da economia da borracha no Pará. As igrejas históricas de Belém também são retrato de uma época. A Catedral Metropolitana possui painéis do italiano Domenico de Angelis. É o ponto de partida do Sírio de Nazaré. E por falar em Sírio de Nazaré, o passeio turístico merece uma parada na Basílica Santuário. A beleza do lugar atrai todos os anos milhares de pessoas, principalmente no mês de outubro, quando acontece a maior festa de devoção mariana do mundo. A Basílica de Nazaré foi inaugurada em 1909. É uma reprodução da Basílica de São Paulo, em Roma. A Igreja de Santo Alexandre, de traços barrocos, está à frente da Catedral. A cidade oferece ainda corredores verdes, trilhas naturais em pleno centro urbano. O Parque do Museu Emílio Guilde é local de pesquisa e ciência. No Bosque Rodrigues Alves, uma amostra da Mata Amazônica, com 2.500 árvores. As praças também são alternativas de lazer. A Batista Campos, por exemplo, é uma pracinha simples, do começo do século, com coretos pequenos, lagos, pista de cooper e carrinhos de sorvete. A Praça da República é arborizada e espaçosa, e conta com a feira de artesanato aos domingos. A Estação das Docas, ponto de encontro para quem chega em Belém, é um local que une o natural ao sofisticado. Belém é uma cidade turística. Ao longo do ano recebe inúmeros visitantes. Diversos países, pode ser nacional ou também internacional. O momento que recebe bastante gente é no mês de outubro, relacionado ao Sírio de Nazaré, mas ao longo do ano também recebe. E agora, nesse período, também recebe bastante visitantes, atraídos principalmente pela cultura, pelas belezas naturais, pela gastronomia, pelos artesanatos, e por tudo que a cidade tem de melhor oferecer ao visitante. O Nazaré Notícias fica por aqui. E para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri